Como que funciona o processo arbitral e a criação, ou a inauguração, de um tribunal arbitral? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Prazer. Quem fala aqui é o professor Lui Preti. Sou juiz arbitral desde 2011. Sou professor advogado desde 2003. Sou doutor em Direito. Minha tese foi exatamente o quê? Arbitragem nas relações de trabalho. Então, eu tenho muita história pra te contar e atuo diariamente como juiz arbitral. Então, eu posso falar pra você que é uma profissão que você poderá ser. E logo mais, nós teremos esse curso na jusexpert.com. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores plataformas de escola de cursos livres do Brasil. Pessoal, o processo arbitral, ele nada mais é do que uma hipótese que as pessoas têm de quê, professor? De necessariamente, prezados amigos e amigas, de criar regras que serão realmente leis para aquelas partes. Inclusive, na minha tese doutorada, eu chamo isso de contrato-procedimento. Ou em alemão, Verstagen, Verfahren. Ou seja, as partes têm total liberdade. É a sua manifestação da vontade, a sua autonomia da vontade em poder exercer também essa função. Então, a arbitragem, por força da Lei nº 9.307, de 96, as partes têm autonomia e têm o quê, gente? A capacidade de poder escolher o procedimento em caso de conflito. Interessante, não? Quer saber mais, pessoal? Então, acesse jusexpert.com e venha para onde estão os melhores. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.